Olá, você que acompanha a boa programação da TVA, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Edição Extra já está no ar para trazer o que de mais importante aconteceu na Assembleia Legislativa ao longo dessa semana. Salário mínimo regional, igualdade salarial entre homens e mulheres, bombeiros voluntários, auxílio para crianças que perderam seus pais durante a pandemia e a oferta pelo SUS de um dos medicamentos mais caros do mundo. Estiveram na pauta de deputados e deputadas e farão parte do programa de hoje. Vamos falar também sobre o jantar oferecido pelo governador Jorginho Mello a parlamentares que contou com a presença de praticamente todos eles na Casa da Agronômica. Nossos convidados hoje são os jornalistas Marcelo Espinosa da TVA e Denis Luciano do grupo NSC de Criciúma e todo o sul do estado. Denis, prazer reencontrar você aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo. Olá amigos do Edição Extra da TVA, sempre uma honra estar nessa parceria e tratar de assuntos tão relevantes para a nossa Santa Catarina como esses da pauta de hoje. Marcelo Espinosa, legal te reencontrar novamente, você que é o cara da casa, que conhece tudo aí da Assembleia Legislativa, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, novamente muito bom reencontrá-lo, Alexandre, também o Denis e os telespectadores da TVA. Bom, o nosso assunto nesse primeiro bloco vai ser a frente instalada nessa semana em defesa dos bombeiros voluntários. Antes de entrar no mérito desse tema, eu quero aproveitar o conhecimento aqui do Espinosa, que no último programa nós estivemos juntos, ele deu uma aula sobre frente, sobre fórum, para nos explicar o que é essa frente, como é que funciona essa frente e aonde ela pode chegar, quais são os conceitos disso. Alexandre, as frentes parlamentares, elas estão previstas no regimento interno da Assembleia. Elas nada mais são do que grupos com quatro ou mais deputados que se dedicam a um assunto específico e, eventualmente, não teria o espaço desejado ou necessário numa comissão permanente. Então, por exemplo, a questão dos bombeiros voluntários, ela está ligada à questão de segurança pública. Para que a comissão de segurança pública não fique exclusiva nessa questão, se crie, então, por exemplo, a frente parlamentar, que vai congregar em deputados de vários partidos, a formação da frente independente de representação partidária, ou seja, independente do partido ter mais ou menos deputados, isso não interfere na quantidade de vagas e essas frentes se reúnem com periodicidade a ser definida, enfim, para discutir um tema específico. Nesse caso que você falou, é a frente parlamentar em apoio aos bombeiros voluntários. Foi criada aí por meio de uma iniciativa do deputado doutor Vicente Caropreso, que é de Jaraguá do Sul, uma cidade onde nós temos atuação dos bombeiros voluntários e também com a participação de outros deputados, mas com destaque aí para o deputado Matheus Cadorim, do Partido Novo, que está em primeiro mandato e antes de ser deputado, ele era diretor executivo dos bombeiros voluntários de Joinville, que é considerada a corporação mais antiga do país, ela é de 1890 e alguma coisa. Então, agora, esses deputados reunidos nessa frente, pretendem discutir mecanismos para fortalecer a atuação, principalmente proteger a atuação desses bombeiros voluntários. Até porque, como já foi dito, existe aí um projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados e foi para o Senado, que pode tornar ilegal a atuação dos bombeiros voluntários. E a gente sabe que em Santa Catarina os bombeiros voluntários têm uma atuação muito forte, que eles substituem em municípios onde não há os bombeiros militares, em praticamente 50 cidades. São mais de 30 instituições espalhadas pelo Estado inteiro, por todas as regiões. Temos no Norte, temos no Oeste, Concórdia, por exemplo, uma cidade grande do Oeste, é, é, tem ali a questão dos bombeiros voluntários, caçador, enfim, vários outros municípios. E agora, eles querem se debruçar, essa frente, na realidade, quer se debruçar sobre como proteger, como fortalecer a atuação dos bombeiros voluntários aqui em Santa Catarina. Bom, já detalhamos mais, agora eu quero chamar o Denis. Denis, eu não sei como é que é a atuação dos bombeiros voluntários aí na região sul, eh, o Espinosa já indicou algumas situações, por exemplo, no Vale do Itajaí, é uma, é, é um trabalho muito, muito importante, eh, tem três cidades do Vale do Itajaí, eh, Ibirama, Ascurra e Indaial, tem toda uma BR-470 que a gente não sabe o que que aconteceria se não tivesse esses anjos que são esses bombeiros voluntários atuando naquela região, porque como bem o Espinosa disse ali, em muitas cidades dessas não tem essas corporações e se esperar um socorro de emergência vindo de Blumenau ou vindo de Rio do Sul, que são as principais cidades, seria uma grande, uma grande dificuldade. Como é que é no sul do estado e como é que você vê a importância desse debate? Aqui nós temos uma unidade significativa na cidade de Jaguaruna, que é a cidade que sedia o aeroporto regional, um município que fica entre Criciúma e Tubarão, município de uns 15 mil habitantes, mas ali tem uma unidade que, mais do que servir Jaguaruna, serve municípios da região e ela fica muito próxima da BR-101. Então, os acidentes, via de regra, os acidentes que ocorrem em uma extensão do trecho sul da BR-101, ali entre Araranguá e Sara, Criciúma, Tubarão, geralmente o primeiro atendimento que chega é dos bombeiros voluntários de Jaguaruna. Isso, por si só, já oferecer um incremento que faz a diferença no sentido de salvar vidas, no sentido de dinamizar, humanizar atendimentos e mais, né? A gente nota na característica, na peculiaridade, longe de ser um demérito aos bombeiros militares, não é isso, mas o humanismo com que essas equipes de bombeiros voluntários tratam as ocorrências, o envolvimento que eles conseguem realizar junto às comunidades nas quais estão presentes. No caso dessa unidade aqui, ela transcende Jaguaruna, não só nesse atendimento da BR, mas também no atendimento de municípios menores da vizinhança, que não contam também com unidades do corpo de bombeiros. Então, é um trabalho mais do que aprovado, tanto é que tem um município recém-emancipado, recém-digo, já faz uma década, mas instalado um pouco menos que isso, o último município que emancipou no estado, que é aqui vizinho a Criciúma, Balneário Rincão, eles ali notam a necessidade de uma unidade do corpo de bombeiros e na dificuldade prática de conseguir isso, está se trabalhando ali por uma unidade também de bombeiros voluntários, que é algo que deverá ocorrer, já que existe uma uma ação da comunidade, um envolvimento comunitário nesse sentido. E no caso da visão macro dessa instituição, que como deve ser tratada, ela precisa de respaldo, precisa de apoio e precisa de acompanhamento político. Então, o fato de a Assembleia integrar uma mobilização que visa qualificar politicamente, que visa amparar politicamente, isso abre os caminhos para que estruture-se melhor e em mais quantidades, essa corporação que só está aí não para competir e nem para brigar por espaço, mas sim para reforçar um atendimento de primeira necessidade. Creio que é um grande passo e a Assembleia colabora nesse grande passo. Bom, e deixando claro, quando a gente fala bombeiro voluntário, são pessoas extremamente capacitadas para executar esse tipo de trabalho, né? Não é a pessoa que chega lá e quer ajudar e vai fazer esse atendimento. Então, isso é importante que deixe claro. Pelo que eu entendi, Marcelo, são duas questões importantes que essa frente também quer trabalhar. Uma é uma mobilização, eu acho que a gente começa por aí, é para tentar brecar ou tentar mudar esse projeto, como que você bem disse, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas tentar transformá-lo no Senado. E deixando também bem claro que não é uma coisa que se tirou da cartola lá em Brasília, ai, vamos fazer para dificultar isso, para dificultar aquilo. Porque é uma também uma luta histórica, é um ajuste da carreira dos bombeiros militares e dos próprios policiais militares, que já tramita pelo menos duas décadas no Congresso Nacional e agora finalmente está avançando. Então, é uma luta da corporação militar por uma valorização, né? Que, claro, aí tem o outro lado da moeta, tem um impacto muito forte aqui em Santa Catarina. É, Alexandre, essa é uma questão bem complexa e bem polêmica, porque a gente parte do princípio de que são órgãos do Estado que têm que fazer fiscalização em obras, fiscalização de prevenção de incêndio, dar laudos para a vistoria de um imóvel que está em construção, se esse imóvel que já construído tem condição de se habitar, está obedecendo as normas de prevenção do incêndio. Só que, em alguns municípios catarinenses, nós não tivemos a presença dos bombeiros militares, porque o Estado não deu conta. Não vou entrar aqui num débito porque não deu conta, porque isso é algo que já vem de anos. E aí, os municípios se organizaram de forma voluntária e criaram essas instituições, os bombeiros voluntários, porque precisavam dar conta desse tipo de serviço, principalmente na questão do atendimento ao fogo. Inicialmente, o bombeiro surgiu com esse objetivo. Hoje, talvez, os bombeiros mais sejam responsáveis por atendimento ácido e trânsito do que propriamente apagar fogo. Em uma cidade como Joinville, por exemplo, não poderia ficar sem uma estrutura de bombeiros. É uma cidade industrial, enfim, é uma cidade que necessita desse tipo de atendimento. O que é importante a gente deixar claro, e aqui em Santa Catarina eu acho que isso que está muito claro, é que, embora haja aí alguns ruídos entre a parte militar e a parte dos voluntários, quando o bicho pega, eles atuam de forma complementar, ou seja, os bombeiros voluntários e os bombeiros militares se unem para atuar nas mais diversas situações que são exigidas. Isso funciona muito bem, a gente tem visto isso. É claro que essa questão legal da competência dos bombeiros voluntários de eventualmente fazerem fiscalização, que tem um poder de polícia, vamos dizer assim, ela é polêmica, porque muitas vezes, por serem voluntários, eles são financiados por entidades empresariais, e aí o Estado deveria fazer essa função de fiscalização, não faz. Mas a gente tem que entender que são situações pontuais, são situações locais que precisam ser respeitadas, e que, de certa forma, nas últimas décadas, vem funcionando a contendo, como você mesmo acabou de falar, a lei do Vargo Itajaí, o Denis também citou o caso de Jaguaruna. Só para complementar, estou me estendendo um pouco, a Assembleia não é de hoje que ela se debruça sobre essa questão. Em 2012, ou seja, há mais de dez anos, ela aprovou uma emenda constitucional e meio que dava o poder de polícia aos bombeiros voluntários. Essa emenda, ela foi promulgada, porém, ela ainda é alvo de um questionamento no Supremo Tribunal Federal, tem uma DIN lá em tramitação. Bom, voltando então a falar, pegando esse gancho aí, da pressão que a Assembleia pode fazer, eventualmente, em Brasília, e uma das coisas é que contou, e você me corrija, Espinoza, se eu estiver errado, o senador Espiridião Amin participou desse encontro e sinalizou que vai tentar, no Senado, é tentar reverter ou, pelo menos, debater melhor, clarear melhor as coisas lá em Brasília. Denis, como é que você avalia esse primeiro ponto aí, de pauta dessa frente aí, para tentar ver como é que segura ou não esse projeto que tramita lá no Congresso Nacional? Primeiro, é necessário clarear o cenário, é necessário tomar o pé da situação e parece que esse é o primeiro grande objetivo e o fato de ter o senador com o seu empenho lá em Brasília também colabora decisivamente nesse sentido, mas era, além necessário de tomar pé da situação, era preciso que, a partir daqui de Santa Catarina, houvesse uma efetiva mobilização para demonstrar esse interesse, não deixar somente lá por Brasília, né? Santa Catarina precisaria colocar uma digital para imprimir o seu ritmo, trazer a realidade local, regional, trazer a realidade da diferença que faz essa pauta para o povo catarinense, para a segurança em Santa Catarina, para a salvaguarda das famílias dos catarinenses, das populações, das massas, das cidades atendidas e isso é feito dentro daquela histórica característica de capilaridade, de representação municipal, regional, que tem um espaço como é a Assembleia Legislativa. Então, é concentrar isso a partir de uma frente, a partir de uma mobilização parlamentar, para fazer essa conexão com Brasília, para então, daí sim, entrar no AMIUD decisivo, que é o regulamentar, que é o ordenar jurídico, para depois, aí sim, dotar de um respaldo adequado essa instituição e essa prestação, essa grande prestação de serviço, eu creio que se cumpre o caminho, é importante que as pessoas entendam que não são situações que se resolvem em passes de mágica, são situações que, para serem resolvidas, precisam de um ordenamento e esse ordenamento, em uma organização legal, jurídica, inclusive, esse ordenamento é de capacidade legislativa, então, é preciso que exista o trâmite, é preciso que exista o avanço, não basta apenas levantar o problema, a solução do problema passa por organizar a busca por essa solução do problema e é o que estamos vendo agora, então, isso já me deixa otimista, porque a clareza da necessidade do serviço melhor amparado existe, o que falta é esse embasamento legal, que agora estamos buscando a partir dos canais competentes, então, não estamos apenas e tão somente numa discussão verbal, numa discussão de representação política, de discurso, estamos saindo do discurso para a prática, isso, para mim, é o mais decisivo do que está acontecendo nesse momento. E o Espinoza falou bem que bombeiros militares e os bombeiros voluntários trabalham de forma conjunta no atendimento, eles não são antagônicos, isso é importante lembrar e, na verdade, quando tem um acidente, que também foi bem lembrado aqui hoje, o foco maior dos bombeiros é mais acidentes, por conta do perigo que as nossas estradas protagonizam aqui em Santa Catarina, mas a gente percebe que há uma sinergia muito grande deles, então, quando as pessoas têm um acidente, não querem saber quem é que vai atender, querem saber de ser atendidas, de serem medicadas e também para a gente entender como isso está bem organizado, o governo do estado, ele aporta recursos para os bombeiros voluntários, o governador Jorginho Mello já aportou recentemente 8 milhões de reais, teve um incremento, se eu não me engano, de quase 30, 33% em cima dos valores repassados, ou seja, o governo do estado que, em tese, é o chefe do corpo de bombeiros, tem essa visão que essa é uma instituição que é fundamental para o atendimento, ou seja, mais um passo para que a gente consiga corrigir essa distorção da lei que talvez tenha realmente um cerne importante de defesa dos policiais, mas que ela não pode ser aplicada na prática, porque ela vai inviabilizar um atendimento vital para vários estados do país e principalmente para Santa Catarina, né, Espinosa? Isso, Alexandre, acho que tem uma questão também que precisa ser deixada clara, eu já ouvi de pessoas, deputados inclusive, quanto da discussão dessa emenda constitucional, que eu falei na resposta anterior, questionando, pô, mas o ideal seria que nós tivéssemos, por exemplo, bombeiros militares nessa cidade, né, e não bombeiros voluntários para que o Estado estivesse presente, mas a gente barra aí uma questão que é as limitações do Estado, em termos de folha de pagamento, em termos de efetivo, a gente vira e deixa e discute falta de efetivo, tanto militar quanto civil, na área da segurança pública, e o Estado não teria condição, por exemplo, de dar conta, hoje, na sua situação, de bancar um batalhão, enfim, toda uma corporação dos bombeiros, numa cidade como Joinville, que é a maior cidade em termos populacionais do Estado. Então, se é um modelo que funciona bem, se é um modelo que é exemplar, inclusive, é elogiado fora do Estado, elogiado pelo país, não é mais justo de que se ofereça aí um tipo de, essa ajuda financeira que você se requeriu agora, né, e também buscar sempre essa parceria com os bombeiros militares, bombeiros militares também tem um know-how excelente para poder atuar nessas questões, esse intercâmbio de informações entre essas duas instituições, seria só trazer benefícios para a população, que é quem utiliza do serviço dos bombeiros, sejam eles militares ou voluntários. É algo que aqui em Santa Catarina a gente tem muito forte, né, o Estado tem essa característica, principalmente ali na região oeste, quando o Estado, no começo do século passado, não era presente, as pessoas se viraram. Isso aí você vê no cooperativismo, você vê, por exemplo, na mobilização e outros assuntos, e esse caso dos bombeiros voluntários não deixa de ser um exemplo dessa mobilização, dessa característica do Estado em não necessariamente esperar que o Estado venha, o Estado e o poder público venham e resolvam todos os seus problemas, mas se unir enquanto sociedade civil para atuar em prol daquilo que é importante. E outra meta que eu observei que é da frente, além de tentar fazer uma pressão lá em Brasília, é essa efetivação, essa garantia de repasse de recursos do Estado para ressarcimento de despesa, para investimento de equipamento, que sempre acontece, mas não tem uma coisa formalizada, pelo que eu entendi, não tem uma organização, ou seja, os bombeiros voluntários às vezes contam com recursos, às vezes tem que fazer promoções pasteladas, contam muito com as ajudas das prefeituras, a prefeitura, por exemplo, de Indaial, acaba ajudando em muita coisa ali os bombeiros voluntários. Então esse é outro objetivo da frente, brigar lá em Brasília, mas também brigar por uma organização, uma efetivação dos recursos, um compromisso do governo que esteja claro na Constituição, Denis. Pois é, e vamos lá, né? O Marcelo lembrou bem agora há pouco essa questão, primeiro, da distinção, né? Entre os bombeiros militares e os trabalhos desses voluntários comunitários. E em segundo lugar, isso envolve uma pressão, uma pressão ao Estado, e aí não refiro apenas Santa Catarina, mas também e principalmente Santa Catarina na nossa realidade, que é a dificuldade que os Estados têm de dar conta de uma quantidade, de um número adequado de servidores que são técnicos altamente treinados, especializados para as forças de segurança pública. Basta ver o que acontece com a polícia militar, com a polícia civil, que não vão nunca ter, me parece ao menos, né? Uma instituição paralela aos moldes do que acontece nesse caso que estamos tratando aqui com os bombeiros, né? Nós não vamos ter uma polícia militar paralela com essa dimensão em função da aptidão do negócio, ou uma polícia civil, muito menos, né? E são duas instituições ligadas à segurança pública, do seio da segurança, que estão sofrendo duramente com a falta de efetivo. Então, no caso dos bombeiros, é uma solução civil para um problema estadual, legal, constitucional até mesmo, né? De manter essas forças equiparadas em quantidade, valorização e estrutura, e é uma solução civil para um problema militar, podemos assim dizer. Então, é muito mais fácil encontrar um enquadramento mais adequado do que, não, a partir de agora não se incentiva, canaliza tudo para os bombeiros militares que vão receber mais investimento. Em que condições? Não se tem essas garantias. Então, é muito melhor fomentar algo que está dando certo dentro de limites, não é? Dentro de limites territoriais até mesmo, para não contrapor, para não daqui a pouco haver um inflar de uma ou outra num espaço em que as ruas podem se equilibrar. Então, creio que esse equilíbrio técnico também, entre investimento e tamanho da força em cada região, é importante ser calibrado isso, e creio que o espaço adequado é a LESC, porque tem essa representação de todas as regiões que estão aí em condições para isso. Então, uma força não anula a outra e, no caso dos bombeiros que estamos aqui tratando, eles vão oferecer uma solução para um problema que está posto e que em outras áreas da segurança não é uma solução possível. Para encerrar, eu queria te ver também sobre essa segunda vertente da frente, que busca essa mobilização para que o governo coloque no orçamento valores previstos, para que eles possam ter planejamento. Mas é muito assim, a coisa vai muito de forma amadora, como é a palavra voluntária, mas necessariamente não precisa ser amadora, até porque é uma área vital, é uma área de segurança, é uma área que as pessoas dependem e precisa ter uma boa organização em termos de pessoal e de estrutura. Essa questão desse repasse garantido, automático, recursos, ao meu ver, esbarra talvez na questão legal. Como configurar perante a lei orçamentária o repasse de recursos para instituições que fazem o trabalho que o Estado deveria fazer, no caso dos bombeiros voluntários. Eu confesso que eu não sei dizer qual seria se nós já temos legislação para isso, ou se é um assunto que é competência privativa da União, que não cabe aos Estados Unidos. Lá confesso que eu não tenho conhecimento sobre isso. Mas, de qualquer forma, é interessante que haja, sim, um apoio por parte do governo executivo, do Estado, e quando eu falo Estado, não me refiro apenas ao governo estadual. Municípios também, creio, têm um papel importante nisso, até porque é neles que os bombeiros voluntários atuam, às vezes até com um caráter regional, como já foi dito aqui. A Assembleia Legislativa, com essa frente agora, terá condições de se desdobrar sobre essas questões, até nesse sentido, de tentar dar um arcabouço legal que permita o funcionamento pleno dos bombeiros voluntários, receberam recursos, prestando contas, sem que haja algum tipo de questionamento posteriormente. Como eu mesmo disse em uma resposta anterior, nós temos uma emenda constitucional, que a Assembleia aprovou em 2012, foi promulgada, e houve o questionamento de duas adintes. Uma ficou pelo caminho, outra ainda aguarda o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Maravilha. Para encerrar, lembrando que além da importância do papel dos deputados, o Paulo citou também, tem o papel dos prefeitos, tinham alguns prefeitos na reunião dessa semana na Assembleia Legislativa. O prefeito de Indael, André Mozart, se eu não me engano, foi escolhido como quem vai representar os prefeitos nesses debates, porque as prefeituras têm interesse vital nisso, principalmente nessas prefeituras que não têm essa unidade. Isso, então, é vital para a população dessas cidades. E que esse movimento dos deputados estaduais e dos prefeitos cheguem aos nossos deputados federais, aos nossos senadores, para que eles encampem esse tema na seara que precisa ser debatida, que é o Congresso Nacional. Senhoras, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre piso regional e o eterno debate que a gente nunca chega a um bom denominador, que é a questão da equiparação de salário entre homens e mulheres. Esse é o Edição Extra, nós vamos a um rápido intervalo. Já voltamos. Estamos de volta. Esse é o segundo bloco do Edição Extra. Nesse bloco vamos falar sobre salário. Denis, quero te ouvir sobre a questão do piso regional, que é também outro exemplo de Santa Catarina para o Brasil. Esse acordo que acontece entre empresários e trabalhadores, vai para o governador, o governador chancela. É uma questão burocrática, é uma questão legal, ou seja, sempre se avança nesse sentido. Mas agora está na Assembleia e provavelmente, muito dificilmente não, a Assembleia vai avalizar esse novo contrato do piso regional e Santa Catarina mais uma vez dá um exemplo para o país nesse debate. E sabe o que eu tenho como mais interessante nessas discussões de piso regional? Nós estamos falando de uma pauta extremamente social, porque o piso regional interfere decisivamente na condição de vida, muitas vezes de trabalhadores humildes e de uma mão de obra decisiva em diversos segmentos. Uma mão de obra que, quando se torna carente em números, quando não tem a quantidade suficiente, ideal, faz com que setores sofram, tenham dificuldades de manter suas produções em dia. Estamos falando daí de setores decisivos para a economia catarinense. Então, existe uma peculiaridade social extremamente abrangente, capilarizada, estado afora, porque são, como se sabe, categorias contempladas pelo piso regional, isso é uma discussão, que não estão, via de regra, contempladas nos acordos coletivos de sindicatos mais estruturados, de categorias mais estruturadas. Então, esses trabalhadores estariam à deriva, estariam à própria sorte, na circunstância regional, local, que por vezes é de uma realidade muito distinta de um lugar para outro, às vezes em uma distância de 100 quilômetros, você tem empresas em realidades totalmente distintas, fazendo a mesma coisa, contratando o mesmo trabalhador e podendo submeter esse trabalhador a um regime salarial extremamente prejudicial e achatado. E o piso regional garante essa, entre aspas, justiça, porque é claro que todos esses trabalhadores mereceriam remunerações ainda melhores, mas o piso regional é um esforço que o Estado media no sentido de os empregadores contemplarem esses trabalhadores com uma realidade mais digna, mais justa ao que fazem e dando uma coerência estadual, digamos, a essa linha de atuação. Trabalhador de uma área X lá de São Miguel do Oeste e aqui de Praia Grande, no extremo sul, vão ter o mesmo tratamento conforme o segmento que estiverem contemplados, que estiverem incorporados. Então, só isso, isso, sabe, Alexandre, para mim é decisivo num piso regional, a importância social dele e o fato de haver um envolvimento público nisso, na mediação disso, para que isso funcione de uma forma adequada, respeitosa com o trabalhador, mas também respeitosa com a saúde das empresas, que precisam continuar em condições, cumprindo com as suas obrigações de funcionar, de ter o seu lucro e de ter o seu crescimento. Então, o piso regional é algo extremamente factível e importante do ponto de vista social e também de mobilidade econômica do nosso Estado. Marcelo, se eu não me engano, fiz uma pesquisa rápida ali, eu acho que esse é o 13º ano que esse debate está posto e, se eu não me engano, no programa anterior, você chegou a me dizer que está há 10, 11 anos na Assembleia. Tu chegaste a ver alguma dificuldade, algum momento sobre esse debate? Não tem dificuldade, isso é uma questão normal que vai passar tranquilamente, né? É, na Assembleia você não tem nenhum tipo de discussão quando o projeto já chega pronto, porque existe o entendimento da Assembleia de que as partes interessadas, patrões e empregados, já entraram no acordo, então o Estado não tem que interferir. Se as partes interessadas já estão satisfeitas com aquilo, então apenas se avaliza, apenas se dá o caráter legal. E isso fazem tanto o Executivo, que é o autor do projeto de lei, que dá o reajuste, como o Legislativo, que é o responsável pela aprovação e aí depois encaminha para a sanção do governador. O Denis falou uma questão muito interessante, que é a importância social desse tipo de salário mínimo regional. Alguns economistas entendem que a melhor forma de você redistribuir renda é mediante a valorização do salário mínimo, seja o nacional ou seja o regional. O governo do PT, historicamente, procura fazer isso. E aqui em Santa Catarina, independente de ser governo, não temos o governo do PT, aliás, nunca tivemos, existe essa estratégia sempre por parte da classe produtiva em conceder um reajuste superior à inflação no ano anterior. Ou seja, não é apenas só a reposição salarial, é de fato um reajuste. Alguns vão dizer que é pequeno, para esse ano, por exemplo, foi 1,5% acima da inflação de 2022. Dirão que é pequeno, mas é aquilo que é possível, até porque redistribuição de renda efetiva se daria de outras formas, como, por exemplo, uma reforma tributária à justa. Mas esse é um assunto que nem compete aqui à central legislativa, é algo que tem sido debatido lá em Brasília. Mas, apenas para destacar a importância, como já deixou bem claro o Dênis, dessa questão do salário mínimo regional, que é uma estratégia utilizada por outros estados. O Grande do Sul tem o seu salário próprio, São Paulo também tem o seu salário próprio, com valores superiores ao salário mínimo nacional. Até porque é importante esse valor superior. Você pega, por exemplo, alguns estados, o custo de vida é maior do que em outros. Geralmente, os estados do Sul e Sudeste têm um custo de vida considerável em relação a estados de outras regiões do país. E aí, nada mais justo do que você ter um salário mínimo que reflita um pouco mais a necessidade daquele estado. É claro, ainda está longe do ideal, mas, entre o ideal e o possível, a gente tem que ficar com aquilo que é possível, senão a gente perde tudo. E, certamente, para as pessoas que recebem isso, essa é uma diferença importante a ser colocada. Eu quero puxar, ainda falando sobre salário, mas falando, ainda nós estamos no mês da mulher, então, falando, um dos grandes debates é essa igualdade salarial. Então, se eu não me engano, a deputada Luciana Carminati está apresentando aí uma proposta de tentar equiparar em alguns pontos, principalmente nos pontos que competem ao Estado fazer, que é na coisa da concorrência pública para que as empresas que participem de licitação pratiquem salários iguais entre homens e mulheres, e também que isso seja um critério importante naquela premiação que se tem de responsabilidade social. Denis, essa é uma discussão que vem desde a Constituição de, se eu não me engano, 1934, quando se definiu que homens e mulheres que praticam os mesmos ofícios precisam ganhar a mesma coisa, mas, infelizmente, no Brasil, em Santa Catarina não é diferente, estamos longe disso. Eu queria uma avaliação tua sobre essa proposta da deputada. É, convenhamos que ter a necessidade de discutir isso em 2023, isso nos coloca numa condição de atraso, não pela pauta. A pauta é fundamental, digo que estamos muito atrasados, né, porque isso já deveria ser algo equacionado, resolvido, consolidado há muito tempo. Então, o fato de ainda termos que debater, em nível, inclusive, de parlamento, esse tipo de situação mostra o quanto precisamos avançar, o quanto precisamos amadurecer enquanto sociedade, nesse peculiar que é o mais básico que existe, que é o quê? O retorno que o ser humano tem, ser humano, homem, mulher, enfim, independente das suas opções, das suas preferências, das suas aptidões, homem, mulher, ser humano, o retorno pelo que fazem. O que explica um homem ter um vencimento superior ao de uma mulher para exercer a mesma função que não seja um ranço social, antiquado, uma situação arraigada, enraizada, que ela precisa ser vencida por força de iniciativas. Vamos lá, vou trazer uma comparação inicialmente esdrúxula, mas que penso ser válida. Quando, há 20 anos, obrigou-se o sujeito, todos nós que entrássemos em nosso carro, a colocar um cinto de segurança, as pessoas consideravam, muita gente considerou aquilo um negócio sem cabimento, que não tinha carro, que nem cinto de segurança tinha. É uma questão de convenção social, e aquilo se colocou de uma forma que hoje em dia até tem um que outro, que às vezes não coloca, mas é convenção social, e o carro está ali equipado para isso, e ele te apita, te avisa, coloca o cinto. A questão de equiparar salários, e não estamos nem falando em criar desníveis a favor de lá ou cá, mas sim equiparar efetivamente e plenamente os salários, porque estamos falando de seres humanos, que são seres humanos tanto quanto um e outro, e equipará-los em nível salarial deveria ser algo tão natural, tão básico, quanto colocar um cinto de segurança ao andar no carro, ou então saber que não se fuma em ambiente fechado, pegando outra convenção do passado, que conseguiu se vencer por força da persistência, por força da ação. Então, nos parece que é uma falta de ação também, porque isso já era para estar superado. Por isso que o debate, ele precisa hoje em dia ter esse ar de gravidade, ter esse ar de exemplo, de dizer por que a fulana que faz o mesmo que o Beltrano ganha menos, por que ela tem menos oportunidades, por que ela tem menos espaço, e por que no fim do mês o salário dela será inferior a quem desempenha a mesma função, sendo que as mulheres já provaram, inclusive nas posições de liderança, serem tão ou mais capazes que muitos homens. Logo, é uma discussão, infelizmente, antiquada, porém muito necessária, e creio que só um choque de ação vai permitir que um dia tenhamos uma virada nisso aí. Eu, pessoalmente, até acho que as mulheres deviam ganhar mais em muitos dos casos, muitos dos casos, porque elas têm muitos outros componentes que têm alguma superioridade. Marcelo, a tua avaliação. Olha, Alexandre, primeiro só para explicar, são dois projetos de lei que a deputada Luciana Carminati apresentou. Um deles obriga empresas que vencerem licitações do Poder Público Estadual a comprovar que pagam o mesmo salário para homens e mulheres que exerçam aí a mesma, que têm a mesma formação, que exerçam a mesma função, que têm a mesma carga horária, ou seja, questão de igualdade, apenas isso. E o outro, ele coloca como critério para a definição da certificação de responsabilidade social, que é uma certificação que a Assembleia, junto com vários outros parceiros, federações do comércio, da indústria, outras entidades de classe promovem anualmente, é que um dos critérios para a concessão da certificação seja a igualdade salarial entre homens e mulheres. Eu acho que o Denis disse tudo, não tenho muito mais o que acrescentar. O que acontece é que, no problema, melhor dizendo, é que essas discussões estão ultimamente muito enviesadas do ponto de vista ideológico. Isso contamina qualquer discussão mais racional a respeito de uma coisa que deveria ser óbvia. Ora, se desempenham a mesma função, por que vão receber salários diferentes? É algo estranho, no mínimo estranho. Mas a gente espera... Esses projetos começaram a tramitar agora na Assembleia, a definição da velocidade deles depende de uma série de outros fatores, que não só a vontade da parlamentar, que é a autora dos projetos, mas é algo que deveria ser encarado como naturalidade, como uma obviedade. Afinal, você mesmo disse, Alexandre, lá em 1934 a Constituição Federal já falava sobre isso. Em 1988 ela deixou explícito isso e já passamos quase 35 anos à Constituição Federal, à Constituição Cidadã, e a gente ainda tem muitas discrepâncias nessa questão de igualdade salarial entre homens e mulheres, não só na questão do salário, mas em outros aspectos também. Claro, existe uma própria viagem cultural muito forte ainda, o entendimento até que vem das empresas, porque a mulher, quando a empresa vê um profissional, ele vê uma cifra muitas vezes. E a mulher, teoricamente, por ter aquele papel que lhe é dado, um papel que, infelizmente, está mudando do ponto de vista cultural, que ela tem a obrigação de cuidar do filho, de que quando o filho fica doente ela não pode trabalhar, ela mereceria ganhar um salário menor por causa disso. As empresas geralmente vêm nisso. Mas isso é algo que já está superado, não pode ser encarado dessa forma. Até porque, cada vez mais, as gerações dos nossos avós, dos nossos pais, talvez pensassem assim, mas as gerações atuais já vêm aí uma participação muito mais igual entre homem e mulher, pai e mãe na criação do espírito. Vale lembrar que tinha um ex-presidente que defendia que mulher devia ganhar menos que homem justamente por essa questão que você lembrou aí da questão da maternidade. E teve uma pesquisa, eu não sei se eu vi na Assembleia, que diz que em 2023 uma mulher branca recebia 78% do salário de um homem. Então, se a gente vai falar de uma mulher negra, 46%. Não cabe isso, não cabia no século passado, não cabia no começo desse século e muito menos agora. Então, eu acho que a palavra que mais expressa essa questão é natural. Eu acho que o Denis usou muito bem, você também usou. Isso tinha que ser uma coisa natural, não precisaria de lei para a gente ficar discutindo. E, infelizmente, apesar da valorosa iniciativa da deputada Luciane Carminati, é bom a gente sempre pautar, é também uma questão ainda muito limitada. Porque é isso, nós estamos limitando a um atendimento de concorrências públicas com relação ao governo, a uma premiação que é importante. Então, ainda tem muito o que fazer, Denis. A gente tem que ampliar esse debate, porque esse é um debate que a gente tem que fazer em todas as empresas, todas as iniciativas, para que a gente não tenha esse disparate que é essa desigualdade salarial. E vamos lá, o governo ter que provocar isso, se por um lado está certa a deputada Luciane, porque é o meio que se vê, é o caminho que se vê para tentar iniciar uma cultura, mas o governo ter que provocar isso, convenhamos, é outra situação que configura que o nosso problema é cultural, é grave, é arraigado e ele precisa ser encarado. Então, penso que é um gesto para provocar, é um gesto para começar a encarar. Agora, se vai surtir efeito, eu penso que isso passa por algo muito além, que vai na valorização da mulher nos seus espaços, que passa por uma consciência de resultados também, de dar a oportunidade, equiparar e colher os resultados disso e ver a partir disso, e aí estou falando aqui de quem emprega, e ver a partir disso que essa justiça social é não só apropriada, ela é humana. Aí é uma questão de humanismo também, que muitas vezes transcende o mundo dos negócios, mas eu tenho certeza que o mundo dos negócios vai ganhar muito quando fizer esse tipo de equiparação, vencendo essa barreira cultural, arcaica, medieval que temos, dessa diferença que você acaba de exemplificar aí. É lamentável que tenha que o governo provocar isso dessa forma, mas se estamos falando de uma cultura, uma cultura precisa de um elemento consistente para que se crie uma nova cultura, senão não vem, senão acomoda-se, acomoda-se no espaço e no tempo como se acomodou até hoje. Então, por tudo isso, é que eu vejo a extrema validade dessa provocação que está sendo feita. E nós estamos aqui debatendo esse assunto, dando visibilidade a esse assunto, é mais um ponto positivo para esses dois projetos de lei. Nós vamos a um rápido intervalo, na sequência vamos falar sobre o jantar oferecido pelo governador Jorginho Mello a parlamentares, sobre a questão do auxílio para crianças órfãos de pais por conta da pandemia, ainda da disponibilização de um medicamento bastante caro na rede pública, depois de uma mobilização bastante importante da Assembleia Legislativa. Já voltamos. Estamos de volta, esse é o terceiro e último bloco do Edição Extra. Senhores, eu quero discutir com vocês rapidamente nesse último bloco o jantar oferecido pelo governador Jorginho Mello nessa semana, na última quarta-feira, para parlamentares. Ele convidou todos os deputados estaduais de Santa Catarina para um jantar na Casa da Agronômica. Eu ainda não tenho a confirmação do número, mas eu já ouvi falar que apenas uma não participou, que foi a deputada Paulinha, que não está no Brasil, está cumprindo a agenda fora. Em outros lugares, eu já vi que dois ou três não participaram por situações diversas. Mas eu acho que o mais importante do que foi conversado, até houve bastante reserva com relação ao que foi conversado, a essa confraternização, mas é essa aproximação, essa tentativa de harmonia entre os poderes, é isso que a gente quer. Denis, eu entendo que esse é um fato importante, um fato político importante, deixando as siglas partidárias de lado no primeiro momento, para que Santa Catarina avance. E isso, num começo de governo, num começo de legislatura, é bastante simbólico. É muito importante que o parlamento e o executivo saibam separar o período pré-eleitoral, o eleitoral e o mais importante desses períodos, que é o pós-eleitoral. O pós-eleitoral é o período mais importante, porque é onde as discussões do pré-eleitoral e do eleitoral devem sair do papel, devem acontecer. E essas discussões saem do papel não em campos de batalha distintos, sangrentos, em que apenas e tão somente se dividem opiniões, não, mas sim no diálogo. E eu creio que o eleitor está voltando a ter essa consciência. O eleitor brasileiro já teve essa consciência, perdeu com esse acirramento, perdeu em linhas gerais com esse acirramento recente, e agora eu creio que gradualmente as pessoas vão retomar essa visão, e talvez em âmbito estadual já a tenham, o nacional é que tornou isso um pouco mais difuso, de compreender que o diálogo entre executivo e legislativo é republicano. Ele não é o diálogo, quando falamos aqui, em um diálogo saudável onde se respeite a divergência. E sabemos que o governador Jorginho é um cidadão republicano, é um homem de origem parlamentar, então ele sabe a importância disso. Ele está agora do outro lado do balcão, depois de uma vida inteira de parlamentos, ele está do outro lado do balcão, então ele sabe muito bem o quanto isso é necessário, então é importante se dar o voto de louvor à iniciativa do governador de chamar o parlamento para o diálogo, de ouvir o parlamento, independente de partido, de A, B ou C, e o próprio parlamento ter essa compreensão de que é importante ter uma relação saudável com o governador. Pode ter o contraponto político, ideológico, pode e deve ter, e deve ter a independência que se requer e que se espera de um parlamento. Mas é importante que exista um instante do diálogo, da troca salutar de ideias para que se alcance as melhores conclusões acima das ideologias e dos interesses políticos. Então, quando ocorre um encontro desse, isso é digno de nota positiva, porque se fosse um naco, um pedaço da Assembleia Legislativa, já estaria se reforçando a ideia de uma equiparação de forças que escanteie os demais. Mas, não, nesse caso, o que se quer é ouvir a todos, congregar a todos e entender que todos fazem parte da mesma casa que tem o mesmo objetivo. Creio também que o governador e o parlamento trazem o exemplo da legislatura passada, onde o início do governo passado, com dificuldades de diálogo, fez com que houvesse um afastamento que, no fim das contas, ficou provado, não foi bom para o Estado de Santa Catarina, porque fez com que demorassem a acontecer muitas coisas. Então, essa proximidade de agora, amigos, ela é, também, Alexandre, extremamente salutar para fazer o governo andar. E todos queremos que o governo dê certo, pelo bem de todos nós. Marcelo, o Denis trouxe um exemplo bastante importante do início do governo anterior. E você que tem bastante experiência na Assembleia Legislativa, a gente percebe um clima de harmonia nesse período inicial. É claro que tem divergências, tem os partidos de esquerda que fazem um contraponto, que faz parte da democracia, é legítimo isso. Mas a gente percebe o governador Jorginho Mello preocupado em fazer sinalizações positivas para o parlamento e o parlamento também dando as respostas que tem que dar. É, é o caráter republicano que deve existir em qualquer relação de poder entre os poderes. Eu não vejo outra alternativa. Como disse bem o Denis, em função de tudo que nós vivemos nos últimos anos, a coisa ficou muito radicalizada. E parece que esse tipo de iniciativa às vezes soa como uma espécie de afronta a essas radicais, vamos dizer assim, não aceitar ouvir o outro lado, não aceitar conversar com o outro lado. E a gente precisa superar essa questão. O governador Jorginho Mello, com esse jantar, ele faz um pouco isso. Até porque existem dois temas que a Assembleia vai se debruçar no decorrer desse primeiro sinestre que interessam diretamente ao Executivo. Um deles já está lá na Assembleia, que é a reforma administrativa, e o outro é a questão do financiamento de bolsas de estudo em universidades privadas, não necessariamente particulares, pela questão dos comentários que ainda estão sendo discutidas. E é interessante para ele fazer com que... ser ouvido, pelo menos. E os deputados, por mais que não venham a concordar ou venham até a votar contra as iniciativas, também de forma republicana, foram lá ouvir o que o governador tinha a falar. É uma forma, é uma diferença importante no momento em que a gente tem ainda muita situação radicalizada na esfera nacional, principalmente. Agora, isso não é também uma novidade. Eu me lembro que, em 2015, quando encaminhou uma reforma à Previdência Estadual, lá para a Assembleia, o então governador Raimundo Colombo também chamou, convidou todos os deputados de todos os partidos para explicar o que ele pretendia fazer com aquilo. Está certo que a proposta chegou no apagar das luzes do ano. Não deu muito tempo de discutir, mas houve a iniciativa, por parte do ponto de vista da reforma republicana do governador, em ouvir, em falar para os deputados, aqueles mesmos que votariam contra, sobre aquele projeto que era importante na avaliação do momento para o Estado. Eu sempre digo, eu digo para muitos políticos, isso também é uma forma de, isso a gente fala muito em comunicação, é antecipar a eventuais crises. Porque no momento que você explica algumas situações, faz sinalizações positivas, as pessoas já têm um outro nível de vontade com a tua proposta. Mesmo que você não concorde, você já vai conhecer ela de antemão e não vai ser pego de surpresa. E se pode costurar soluções melhores para problemas complexos, como a reforma tributária. A reforma administrativa, que deve ser aprovada com alguma facilidade, mas a questão das universidades já tem gerado alguns ruídos. É importante que o governador também ouça que ruídos são esses, até para aprimorar o projeto que está sendo elaborado. Então, isso é muito importante. Senhores, nós temos aí cinco minutos para acabar o programa. Eu queria falar rapidamente sobre dois projetos sociais que estão na pauta, que eu considero importante. Um do deputado licenciado Jerry Comper, que casualmente é secretário agora do governo Jorginho Mello, ele que é do MDB, já passou pela assistência pela CCJ. Um programa que aprovou uma assistência psicossocial para crianças que tiveram seus pais vitimados pela Covid. Ou seja, um atendimento que ficaria a cargo dos centros de atenção psicossocial do Estado. É um projeto um tanto limitado nesse ponto de vista, porque não deve ter tantas pessoas assim, e pessoas que necessitem no sentido de não ter aporte financeiro para isso. Mas é importante esse debate, porque também teve famílias que acabaram sendo muito prejudicadas e dizimadas por conta do coronavírus, Denis. Vamos lá. O coronavírus, e nós devemos lembrar que estamos, por esses dias, contando os três anos do grande start da pandemia, a chegada da pandemia efetivamente em Santa Catarina, se deu com mais vigor, espalhando-se pelo Estado, em março há três anos, em 2020. Então, estamos falando de consequências, e na época se dizia, quando a gente começou a entender mais a pandemia, olha, nós estamos vivendo um momento sanitário em que as repercussões se estenderão por anos. E agora nós já estamos nessa fase das repercussões, porque a pandemia em si, com a vacinação, as providências todas, bem ou mal, a educação da população, ampla maioria, em relação à importância da vacina, enfim, creio que a crise sanitária em si foi debelada. O que nós temos agora são as consequências que precisam ser administradas, e daí passam por políticas cujas necessidades vão aparecendo. Por exemplo, essa discussão nacional em relação aos órfãos da pandemia, quantos filhos perderam seus pais, quantos familiares que perderam aqueles que mantinham as famílias por força da pandemia e das suas circunstâncias. Então, creio que agora é um momento ainda de administração de crise. E aí, voltando à pauta anterior, como é importante esse diálogo entre legislativo e executivo para que as partes façam entender que, se a pandemia foi vencida, do ponto de vista sanitário, Alexandre, ela ainda é uma realidade muito viva do ponto de vista da repercussão social. Existe repercussão social e é a isso que as autoridades precisam estar cientes e precisam estar sensíveis. Bom, Marcelo, eu quero pegar esse gancho ainda desse assunto, mas também trazer esse outro, já que a gente está no encerramento do programa, é que a Assembleia está celebrando aí o papel que ela teve, que os parlamentares teve, numa questão muito importante, também restrita a pouquíssimos casos. É uma doença rara, uma doença difícil, que é a AMI, né? A atrofia muscular espinhal, cujo medicamento é carésimo. E a gente vê as pessoas fazendo campanhas importantes para arrecadar fundos. É uma doença muito triste, muito dura. E por conta dessa mobilização dos parlamentares, o Sistema Único de Saúde vai disponibilizar, se eu não me engano, a partir de maio, esse medicamento, que realmente é muito caro. É considerado o remédio mais caro do mundo, né? O nome comercial dele é Zoolgensma. O nome comercial dele é uma outra substância, enfim. Mas essa é uma bandeira que a Assembleia vinha trabalhando há algum tempo, mas na figura do deputado Fabiano da Luz. que já trouxe esse assunto na legislatura passada, e ele chegou a se dirigir até Brasília, em audiências com o Ministério da Saúde, com as autoridades competentes, a tentar ver se conseguia, de alguma forma, o fornecimento desse medicamento pelo SUS. Até porque muita gente recorria à justiça e conseguia. Então, nada mais justo que o Sistema Único de Saúde forneça. O investimento é pesado, mas é um investimento. Vai trazer muito benefício, porque as pessoas que têm familiares com o AMI, com a atrofia muscular espinhal, elas são unânimes. E esse remédio melhora a qualidade do paciente de forma fantástica. E vai evitar também esse constrangimento, às vezes, de ter que fazer essas campanhas que são milionárias. Infelizmente, a gente teve um caso muito chato em Joinville, que até teve inquérito policial. meio que, às vezes, as pessoas ficam desconfiadas em doar. Agora, o Estado, com a sua condição, vai poder ofertar esse medicamento aí para quem realmente precisa dele. Senhores, nós chegamos ao final do nosso tempo. Marcelo Espinosa, TVA, obrigado mais uma vez. Obrigado pela parceria de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi um prazer e até a próxima. Denis Luciano, satisfação te rever. Nossa primeira vez que nos encontramos remotamente em 2023. Obrigado. Você nos ajudou muito com o programa de hoje. Sempre uma satisfação, Alexandre e Marcelo. Um abraço a todos e até a próxima. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho